Um piso laminado vai valorizar a decoração aí da sua casa, é de fácil instalação, fácil limpeza e a Giovana Decorações trabalha com as melhores marcas, né Eduardo? Exatamente. Trabalhamos com o Duraflor, com o Eucaflor, a Florest e a Ospeflor. E todos os acessórios são originais. São originais, isso é muito importante, viu Cassio? Aliás, tem uma promoção especial pra você que está assistindo ao nosso programa essa semana. Conta pra gente. É o Eucaflor, R$ 54,90, um metro quadrado colocado com rodapé. E o Eucaflor, que é uma excelente marca, é inclusive uma marca nacional, tem 10 anos de garantia. O pagamento é facilitado? Facilitado. Pode vir aqui e negociar que a gente vai fazer um negócio bom. Então faça uma visita, são duas lojas em Campinas. Hoje nós estamos gravando aqui na Rua Havaí. Número 333. Telefone. 32428188. Mas tem também a loja na Andrade Neves. 1589. E o telefone? 32429188. Vamos passar o site também? GiovanaPisos.com.br Então venha fazer uma visita. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.